Trânsito lento e engarrafamentos viraram rotina para condutores e passageiros que passam pela Avenida dos Holandeses no Arassagê. A passagem dos veículos foi reduzida para apenas uma pista em cada sentido, em decorrência das obras para a implantação do transporte rápido por ônibus em São Luís. De acordo com a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, os trabalhos no local devem ser concluídos em um mês. A gente manteve contato com o CEMAR, manteve contato com todas as permissionárias de internet e de telefonia que tem cabeamento no local. Esses postes novos para o alargamento já foram colocados e agora no próximo sábado a gente vai fazer a retirada de todo o cabeamento que está ainda no conjunto de postes velhos e colocar nesse posteamento novo, permitindo o alargamento e melhorando significativamente os gargalos que estão causando os engarrafamentos. A MOB também divulgou o cronograma das obras. Atualmente estão sendo construídas pontes sobre o rio Pimenta e Rio Claro, drenagem e terraplanagem no olho d'água e limpeza de interferências como plantas na Avenida Colares Moreira. A construção da estrutura para implantação do novo modelo de transporte público foi dividida em duas partes. A primeira, com previsão de entrega para dezembro deste ano, é o prolongamento da Avenida Litorânea. Na segunda etapa está prevista a requalificação de toda a Avenida dos Holandeses. Ainda de acordo com a MOB, a conclusão das obras e a implantação do BRT devem acontecer em março de 2020. Essa maior obra hoje em execução na ilha de São Luís é de responsabilidade do governo do Estado e tem como objetivo principal construir a infraestrutura necessária para a implementação de um novo modelo de transporte na ilha, que é o BRT. Então nós vamos ter impactos na mobilidade urbana, já temos impactos na nossa economia com geração de empregos e futuramente também, em futuro breve, a gente vai ter impactos positivos no turismo.